Se vê, nós acompanhamos esse caso de perto, inclusive hoje à tarde, eu e a minha equipe, nós fomos até Abadia de Goiás, a clínica onde o seu José estava internado, quando ele passou mal, foi atendido e trazido para a UPA de Goiânia. Só que lá no local, nós fomos recebidos, inclusive, por um terapeuta que conversou com a nossa equipe, explicou como foi todo esse atendimento. Nós havíamos marcado aqui, inclusive agora há pouco eu falei, que falaremos com as filhas do seu juvento, a documentação para a liberação do corpo ainda hoje. A gente respeita esse momento da família, mas eu quero convidar você de casa para acompanhar junto com a gente uma reportagem que nós fizemos agora à tarde sobre tudo isso que aconteceu. Esse caso inusitado e ao mesmo tempo doloroso para a família de um homem que passou mal na clínica, foi atendido, morreu e ao mesmo tempo, Silvia, acabou tendo esse corpo furtado lá na UPA, na Unidade de Saúde do Itaipu. Daqui a pouco, então, a gente tem essa matéria? É isso? Então, daqui a pouquinho, a gente vai trazer essa matéria para vocês. Então, nós vamos continuar acompanhando, Silvia, a família saiu daqui agora há pouco, eles foram resolver a questão dos documentos, a gente vai esperar para ver se consegue falar com eles e agora sim a gente vai acompanhar essa reportagem. Silvia. Na imagem, José Guedes posa ao lado dos filhos, Rosângela e Cleide Mar. A foto foi tirada na clínica de reabilitação particular para dependentes do álcool em Abadia. José estava internado lá desde fevereiro deste ano e, nessa madrugada, teria passado mal. Por volta de meia-noite, eu recebi uma ligação do rapaz lá da clínica, que meu pai tinha, infelizmente, tinha uma fatalidade para falar para mim, que ele tinha sentido uma dor muito forte no peito e, imediatamente, eles tinham socorrido ele e tinha colocado ele no carro e tinha trazido. Só que aí ele tinha a fatalidade. E o médico veio, chamou eu, meu irmão, aí ele falou para nós esperar um pouquinho, que nós ia lá, que ele ia levar nós lá, poder nós reconhecer o corpo. Aí a gente ficou esperando. Devido a um tempo, ele voltou lá, me chamou, informou para nós, falou, dona Rosângela, infelizmente, o corpo do seu pai não está aqui. O corpo de José tinha desaparecido de dentro da UPA, que funciona 24 horas. A polícia militar foi acionada e encontrou o corpo do idoso jogado no mato, nos fundos da unidade de saúde. Segundo a direção da UPA do Jardim Itaipu, José Guedes, de 69 anos, chegou aqui já sem vida. Por isso, o médico plantonista não quis assinar a declaração de óbito, porque ele não sabia as causas da morte. Ele então solicitou o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, da Prefeitura de Goiânia, que checa mortes por causas naturais. Enquanto a equipe se deslocava, o corpo de José Guedes foi colocado aqui dentro dessa sala. Inclusive, a porta dessa sala fica aberta durante 24 horas. A pessoa então veio até aqui, furtou o corpo de seu José, caminhou até aqui com ele em cima da maca e arremessou na mata, aqui aos fundos. No momento que tudo isso aconteceu, 20 funcionários trabalhavam no plantão noturno aqui na unidade. Nenhum deles viu qualquer movimentação estranha. A UPA tem uma câmera de segurança que fica apontada para a entrada de ambulâncias, bem pertinho da sala onde o corpo foi retirado, mas não estava funcionando. A polícia técnico-científica foi chamada e coletou digitais na maca. A perícia constatou que o saco onde o corpo estava apresentava rasgos, o que indica que a pessoa que tirou o corpo de José de dentro da UPA tentou arremessá-lo pelo muro, para o outro lado. Foi uma tentativa sem sucesso. O corpo ficou jogado próximo ao muro e a maca inclinada. Os filhos querem respostas do porquê fizeram isso com o aposentado. A clínica lá era uma clínica pagada, era particular, tudo, né? Então a gente quer saber o porquê, o que aconteceu. Alguém que se fez algum mal para o meu pai, que assim, da maneira certa, que cada qual paga pelo seu uso. Além de sofrer com a morte de José, a família agora tem que lidar com o crime, a tentativa de furto do corpo do idoso. Meu pai era um idoso, não mexia com ninguém, muita gente boa, então me ajuda por favor, não deixa isso assim não. Tchau, tchau.